Deixa eu colocar aqui. Aí galera, o que fizeram com o gatinho aí? O ser humano é cão, satanás. Cortaram as duas patas do gatinho. Cortaram a orelha, deram uma facada. Um gatinho pequenininho aqui. Pata cortada. Corta a pata cortada e o bichinho morreu aqui. O ser humano é maldoso, né? Como tem gente má. Aqui, no lugar de uma facada, cortaram a orelha, cortaram a pata bem em cima, cortaram a outra aí. O bichinho morreu aqui a pôr. O ser humano é muito maldoso. Uma pena. Bota aí nos grupos, galera.